Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece e está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vou falar sobre uma polêmica envolvendo dois famosos. Quem são esses famosos, André, conto pra vocês agora, é Léo Dias e Celso Porcholi. Mas o que aconteceu com esses dois? Vou contar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Gente, olha só. Ontem à noite, Léo Dias divulgou uma notícia de que Celso Porcholi deixaria o SBT em 2026, ia ter um ano sabático. O que é um ano sabático? Um ano que a pessoa fica fora e durante esse ano ele ia viajar, estudar, né? Enfim, ia dar um tempo na televisão durante um ano. Ele não estaria abandonando a televisão, mas ia ficar fora durante um ano. Então, isso aconteceria em 2026, mas o Léo Dias falou que o contrato do Celso Porcholi venceria daqui a três meses. E aí, então, isso poderia acontecer daqui a três meses. Hoje, né, que é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, o Celso Porcholi veio a público lá no programa da Sônia Abrão, gravou um vídeo explicando que a história não é bem assim. Ele disse que isso não é verdade, tá? Ele falou, primeiro, ele falou que o contrato dele com o SBT é vitalício, é pra sempre, não vence nunca, tá? A única coisa que tem no contrato é o seguinte, se um dia ele quiser deixar o SBT, ele tem que avisar três meses antes. E se o SBT quiser mandar ele embora, tem que dispensar, avisar ele três meses antes, tá? Então, ele falou que não é verdade. Ele disse que explicou isso pro Léo Dias. Léo Dias entendeu errado, entendeu que o contrato dele venceria daqui três meses. Não, o contrato dele não vence nunca, aquele contrato vitalício que é pra sempre. Só que aí ele teria que avisar três meses. Aí ele falou que isso não é verdade, ele não vai ter esse ano sabático, ele não vai deixar o SBT, não vai se afastar. Ele falou que ele gostaria, sim, de viajar, estudar. Ele gostaria, mas ele não vai fazer isso, disse o Celso Porcholi nesse vídeo, né? Aí ele falou que isso é muito triste, as pessoas mudam a história, as pessoas repercutem na internet de uma outra forma pra ganhar like, pra ganhar visualização de uma forma errada, tá? Então ele desmentiu, ele vai continuar firme e forte lá no SBT. Inclusive, o ano que vem, em 2026, não tem planos dele sair. Ele disse que ele gostaria de viajar. Quem não gostaria de viajar, né, gente, pra aproveitar um pouco mais a vida, né? E aí, é... Mas ele falou que ele não pode, né? Ele precisa trabalhar porque tem filhos pra sustentar, né? Ele falou, se fosse eu e minha esposa, ok, mas eu tenho três filhos, né? Então eu preciso trabalhar. Então tá esclarecido aí, nas entrelinhas, né? Não usou a palavra mentiroso, né? Mas deu aquela indireta, tipo assim, Léo Dias publicou uma informação errada, né? Pois é, gente, que história, né? Que história, vamos ter mais responsabilidade quando publicar as informações, né? Se a pessoa falou uma coisa, publica aquilo que a pessoa falou, né? Vamos ter seriedade, né? Não publicar aquilo errado, né? Ou entender errado, né? E publicar errado, porque isso é muito sério, né, gente? Isso prejudica a vida de uma pessoa, tá bom? Então é isso. Eu quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo o que você achou. Leio todos os comentários de vocês. Eu fico por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo. Porque vocês que acompanham o nosso canal, ó, sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom, gente? Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Fiquem ligados aqui no canal pra não perder, tá bom? Tô te esperando. O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho, hein? Fiquem ligados aí. Até já.